Minha dona, dona de mim, como fazer essa mensagem de amor sem ser brega, sem utilizar de jargões piegas, ignorando nossos olhares, é impossível meu amor. Encontrar-me ao acaso contigo, me diz como escrever versos sem te imaginar, se meu corpo não consegue esperar e meus olhos que te seguem todos os dias, pelas ruas, pelos vidros, pelo centro de cimento, tenta ser modesto, abstrato, nesses moldes tão escassos da sociedade, mas amor, transborda em coisas bregas pra falar do meu amor por você, Pois eu grito, neste acontecimento sublime do amor, Ah, é tudo que eu quero, que você seja dona de todos os meus momentos, Minha preciosa mulher, eu te quero há muito tempo ao meu lado, aqui comigo, Não te quero somente como seu amigo, mas muito mais, como seu amante, seu amor, seu tudo. Eu quero que, mesmo por um breve instante, o suficiente pra mim, nesse mesmo silêncio, Te dar a entender, tudo o que eu quero saber, que eu amo em você, Quem sabe até tocar o seu coração, meu amor, um pouco além da nossa razão, Quero te escrever poesias, poemas de paixão, dizer a ti, tudo o que sinto e quero, Mas não basta apenas isso, pois eu tenho muito mais sorte de ter você comigo, Nem de ouvir a sua voz maravilhosa de corpo, Ah, minha mente, se esvaiace, se devaneia, Fica demente, se não fosse este amor, O tanto que prescinta por você, nesse meu pobre coração, Que crer que possa existir, Meu sorriso ri de amor, Meu bem, meu tudo, Você consegue perceber, no som da minha voz, Toda a falta que você faz, Aqui do meu lado, Permita-me amá-la, Tanto assim, como eu te amo agora, Mais do que tudo, Minha musa, Meu tudo, Sim, meu bem, Você é tudo em minha vida, Como se eu orbitasse você, Tu és meu planeta, E eu, Um mero cometa, Que vai em sua direção, Na explosão, De te encontrar, Nesse amor que se renova, Tenho medo, a verdade, De não estar à tua altura, E transmitir a tinta da seiva, Do meu amor, O néctar, Que detecta, A mais linda flor, Na correnteza, Da tua saliva, Seu doce mel, O mel de tua língua, Quero você, Seja minha, Minha leoa, Faminta, Camaleoa, Se perde, Em mim, E eu em tua pele, Ah, meu amor, Viaje comigo, No prazer, No sabor, Sem rumo, Como se fôssemos, Um barco só, Navegando em águas, Profundas, Desconhecidas, Onde vamos escrevendo, O mapa dessa vida, Silabicamente, Te arrepiando, No olhar, No toque, Nas entrelinhas, A bússola, Ah, desse prazer, Me faz me perder em você, Não existe, Rumo certo, Posso navegar, Em qualquer canto, De teu corpo, Subir, Descer, Ir pra direita, Esquerda, De costas, Em pé, Sentada, Deitada, Sobre mim, Eu em ti, Sem saída, Com saída, Entrando e saindo, Ah, meu amor, Não, não, Não preciso de bússola, Para conhecer os caminhos, Que te levam, Ao mais puro prazer, Não quero, Ficar fora de você, Sim, Sem você, Eu extravio, Os meus sentimentos, Meus sentidos, Nesses toques de amor, Tão clara, É a minha voz, Tão limpa, É a sua alma, Tão puro, É o nosso amor, Tão quente, Como se, Esse nosso corpo, Ficasse em chamas, Nossos olhos, Cheios de amor, Que na noite, Me procuram, Ah, Fazendo sentir, Em suas mãos, Em suas mãos, A doçura, Minha doce mulher, Dona de mim, Dona de si, Dona, De todas, Os meus gritos, Alucinantes, De prazer, Minha amada, O nosso amor, Amante amado, Tua boca, Me leva loucura, Teus emidos, Calam meus sonhos, Pois não consigo pensar, Em mais nada, Apenas sentir, Os momentos abrasantes, Nos toques, Suaves e sensuais, Que me enlouquecem, Me alucinam, Me encantam, Você consegue me sentir, Em você, Eu me intrigando, Eu sou ousado, Um sonhador, Com você em meus braços, Teu corpo é meu, Meu desejo é seu, Vem amor, Adormeça em meus braços, Amanheça, Ao meu lado, Mas vem, Vem me amar, Ser amada, Ser desejada, Minha dona, Minha vida, Minha musa preferida, Quero tempos e mais tempos, Ao teu lado, Nada é o suficiente, Para calar esse silêncio, Ensurdecedor, Minha dona, Minha vida, Diz a mim, Como escrever esses versos, Sem ser tão brega assim, Falar de amor, Sei que é piegas, Mas não podemos ignorar, Nossos olhares cruzados, Apaixonados, Que se encontram, Se buscam, Se imaginam, Nossos corpos, Que não conseguem esperar, Não, Não conseguem, Meus olhos te seguem, Sempre, Te buscando ao acaso, Nesse mundo abstrato do amor, Quero, Te usar, Te fazer, Minha mulher, Neste acontecimento ímpar, Único, Quero, Quero você, Que sejas, A dona, Do meu mais puro prazer, Te amo, Meu bem querer, Minha vida, Mais uma vez, Me ouso, Sonhar com você, Sentir você, Se entregando a mim, Em meus braços, Teu corpo, Tudo meu, Meu desejo, Tudo seu, Te peço, Venha dormir sem meus braços, E amanheça, Ao meu lado, Vem meu amor, Vem me amar, E amanheça, Legenda Adriana Zanotto